Parte de uma entrevista tem sido viral nas redes sociais, principalmente pelo conteúdo dela. Quem é esse menino, o que ele faz da vida e por que ele falou isso? Tudo isso você vai saber agora neste vídeo. Na última semana, o vídeo de Lars no programa do Dr. Phil, um psicólogo lá nos Estados Unidos, deu o que falar nas redes sociais. Lars é um jovem de 20 anos que ganhou uma fama rapidamente nas redes sociais. E depois disso, ele meio que se afastou totalmente da família. Nessa entrevista, ele falou que ele não fala nem com os pais porque os pais são irrelevantes e não vai trazer notoriedade pra ele. Você está falando sobre a sua mãe? Eu, minha mãe tem mais followers do que minha irmã. É sua mãe. O que você quer se afastar ou não? É sua mãe. Pode alguém me dizer o que eu vou falar com a minha mãe se não vai me fazer mais relevante? Sim, como, sim, mãe. Agora eu tenho uma carreira e eu sou famosa. Isso é o que acontece quando você fica famosa. Você corta as pessoas. Você corta as pessoas. Sério? E todos estão se afastando com isso. Talvez porque vocês não são relevantes, então você não entende. Talvez eu estou sem ação, eu acho. Porque eu não sabia você até hoje. E se você tem que usar... Logo quando eu vi essa entrevista eu falei, gente, que cara babaca. Realmente, porque na boa, como que uma pessoa que ganhou fama vai abandonar a família? Tipo, eu não falo mais com eles porque eles não têm seguidores e não vão me dar engajamento. Meu amor, o seu trabalho é esse. Te fazer engajar e tudo mais. A sua família não tem nada a ver com isso. Se eles não querem participar, você não pode obrigar. Ai, mas porque eu não posso obrigar, eu vou parar de falar com eles. Não? Pelo amor de Deus, não. A família é o pilar de tudo. É a base de tudo. Se tudo der errado. Se você perder tudo, engajamento, tudo e tal. Pronto, você vai correr. Se você abandonou a sua família. Gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre isso. E essa não foi a única polêmica em que o lar se envolveu. No começo da pandemia, ele fez um challenge que, gente... Olha, sério. Sem noção nenhuma esse cara é uma embeleza. No começo da pandemia, ele lambeu um vaso sanitário. Sim, lambeu um vaso sanitário. E cinco dias depois, contraiu a Covid-19. Fora, né, gente? A pessoa, o que ela vai querer fazer? Não preciso nem falar pra vocês que, depois desse ato totalmente irresponsável e sem noção, ele teve todas as suas contas nas redes sociais banidas. A última coisa que eu encontrei dele, que pelo menos ele tem ativo, é o Instagram com um pouco mais de 400 mil seguidores. Porém, ele não posta nada desde 2021. Uma coisa, vendo esse caso, que a gente precisa discutir um pouco e eu acho muito importante, é o que as pessoas fazem por visualização pra crescer na internet. O cara falou que não fala com a família porque a família não dá engajamento. E também lambeu um vaso sanitário. Gente, na minha opinião, ele, como um jovem, ele deveria dar exemplo em vez de fazer o contrário. Esse é o tipo de pessoa que, sabe, vai apanhar muito na vida e depois, quando não tiver mais nada, não vai saber pra onde correr. Claramente que família é sempre família e vai abrir os braços e sempre acolher. Afinal, né, gente? A minha mãe fala, posso ficar pé na vida com o filho, mas eu nunca vou negar ele alguma coisa. Até porque eu sou mãe, é a minha responsabilidade. Mas, assim, gente, o cara tem que perceber também que o que ele fez é totalmente errado e irresponsável. E o pior disso é que, como esse cara é bem jovem, muitas crianças e adolescentes assistem ele. Ou já assistiram em algum momento. Então, pensa a influência que ele pode ter em um monte de jovens. A pessoa tem que entender que, quando ela faz isso, ela tá influenciando outras pessoas a fazerem isso também. E não é certo. Não é nem um pouco certo. Imagina se ele faz alguma coisa pior e influencia outras pessoas a fazerem isso também. O perigo. Meu Deus. Meu Deus. Clarice, tinha canal no YouTube, mas que, aparentemente, também não tem mais. Eu tentei procurar até mesmo pra entender um pouco melhor essa pessoa, pra saber o que se passa na cabeça dela. Mas eu não consegui encontrar nada. Eu que trouxe esse episódio aqui no canal justamente pra gente discutir duas coisas. A primeira é, até que ponto um ser humano vai, por causa de visualização, engajamento e crescer na internet? E a segunda é, pra pai, mãe ou responsável, fica atento ao que seus filhos, netos, sobrinhos estão consumindo nas redes sociais. Porque um conteúdo disso, gente, dele fazer nossas coisas absurdas, pode muito bem influenciar uma criança. Uma criança que tá em desenvolvimento ou até mesmo um adolescente. Isso é muito perigoso e também muito preocupante. Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você nunca gosta desse vídeo de polêmica, casas criminais, filmes e séries, já vai se inscrevendo aqui no canal. Porque é tudo isso que a gente aborda aqui. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!